Dr. Silva, canal Dr. Silva e a gente aqui colocando pra você falando de flashback, dance nacional e hoje eu trago um convidado, um cara que eu já conheço há muito tempo, desde a época do cometa Halley e um cara que respira flashback, um cara que toca flashback, porque tem muitos DJs que ele fala assim não, eu curto flash, mas ele curte flash porque ele tá ganhando fazendo festinha de flashback ele curte flash porque ele tá fazendo lives e tá ganhando alguma coisa então existem aqueles que realmente amam flashback, respiram flashback como é o caso do Van do Brasil, que quando você se separar, você vai levar o que da mulher? ô rapaz, se ela permitir, a primeira coisa que eu levo são as minhas caixinhas, meu notebook, a controlador mas da mulher mesmo você leva o que? não, eu já deixo o resto pra ela, não levo mais nada, deixo até minhas roupas, minhas coelhas viu o medo que acontece quando a mulher está presente? é isso que acontece você que é casado, preste bem atenção, ela está ali, mas se ela não tivesse, quem sabe, né? acertou, miserável o flashback hoje representa o que na vida do Van do Brasil? pra mim ela entra no terceiro pilar, primeiro vem Deus, né? e senão não teria chegado onde eu tô a família, que entra no terceiro lugar, que é justamente o flashback que eu amo flashback vamos entrar agora, que eu preciso saber como é que Guajará como é que você fez uma festa pra reunir tanta gente? como é que funcionam os eventos de flashback em Guajará? aquele foi o primeiro, é o segundo, é o terceiro? não existe flashback, só que são poucos em Guajará às vezes acontece um por ano, às vezes um DJ faz, às vezes vem de fora aí veio a ideia, eu falando com o âncora do programa, que é o Naldo Pereira que eu sou o DJ oficial do Pista Máxima que apareceu uma oportunidade e eu abracei, que eu fui visitar o programa visitei o programa Pista Máxima e ele viu o que eu manjava já, né? das viradas, olhou aqui e ficou interessado o âncora é aquele rapaz barrigudo que tava lá e tal, com aquela camiseta e tava parecendo a cintura de Kombi, né? um abraço aí, Naldo Pereira ah tá, um abraço, eu lembro dele, lembro eu achei que eu tava gordo, mas depois que eu vi ele eu fiquei tranquilo Pista Máxima que ele fala é o programa de rádio que tem em Guajará Menino o programa já existia então aliás, é um programa da Rádio Rondônia que tava arquivado, guardado é um programa de que toca atualidades é que nem aqui em Porto Velho tinha aquele hot mix, essas coisas assim, né? a atualidade, Pista Máxima era um programa de que? de atualidade, fizemos diferente tocando flashback, 70, 80, 90, 2000 e Dense Nacional e às vezes também aqueles funk que ficaram marcados, né? no baile funk, essas coisas assim o funk é aquele funk, aquele gostoso de ouvir não é aquele empurra-purra, soca-soca, essas coisas não, não, aquele lá do MC Doca, MC Bet, Serol na Mão aqueles funk meio melody assim gostoso de ouvir, o funk comercial justamente isso, que muitos não sabem é 0800 que eu vou lá, não tem um patrocinador peraí, então você faz participação na rádio? participação e outra, eu deixo de ir às vezes um sábado, dois sábados às vezes, bate que é desânimo, que ninguém te ferra aí parece no zap, ligações aí cadê o Vando? no programa, e não é um ou dois ou três não é dezenas, o que que faz o que? estimula, aí vai lá no programa volta a tocar de novo, todo cheio de gás e energia porque encontrei pessoas que amam o que? o flashback e que gostam do seu trabalho você priva então o final de semana de estar com a tua mulher que você é uma pessoa normal isso você tem mulher, tem amante opa já me deixou aqui numa situação já que eu não sei se eu vou conseguir chegar em Guajaral não, mas eu digo assim você priva o seu final de semana e tal de estar com a esposa, de estar com a família e aí você vai pro rádio pra participar porque você gosta mesmo de flashback isso, isso mesmo, flashback inclusive passaram outros DJ por lá e não ficaram porque, eu odeio saber dessas coisas, mas eu me preocupo porque quem que vai querer tocar sem ganhar nada, não sabe? vai tocar por amor aí é que tem um detalhe, deixa eu falar pra você quando você gosta, você faz realmente porque você gosta e se você ama, vai ficar melhor ainda eu por exemplo, eu deixei de editar comerciais deixei de editar vinhetas por causa de valores existe uns filhos do Aego aqui que cobravam aqui 20 reais uma propaganda 15 reais e assim sucessivamente aí pelos chegados e equipamentos são umas coisas que são caras você não consegue comprar o seu filho de uma égua uma coisa assim, entendeu? você não consegue de graça tudo tem o seu valor então tem os filhos de uma égua que fazem gratuitamente o que estraga o trabalho do profissional mesmo porque eu não sou curioso eu sou um cara que eu estudei, pô tenho certificados, tenho tudo e não adianta ser curioso o Vando é aquele cara que ele ama flashback ele curte flashback mas antes tem que ter a mulher dele senão não vai não vai de jeito nenhum tem que amar primeiro ela, né? com certeza, né? o apoio vem de casa ela te apoia nessas coisas? apoia, rapaz viu lá, ela vestida lá como se fosse uma... não, eu vi ela dançando igual a pomba gira lá no meio, lá correndo pra cima e pra baixo a mulher tava doida e você também que o Vando calma, calma que já a gente vai falar da festa calma aí ela sempre te acompanha em tudo sempre, ó quando tem esses eventozinhos assim sempre acompanha tá tendo um evento no balneário e tal tá tendo um flashback ela vai vai acompanha e quando aparecem aquelas fãs as menininhas e tal e aí eu dizer quer fazer um squash, não? ainda não chegou nesses detalhes não chegou nesses detalhes mas já aconteceu aqueles olhares de longe assim, né? que já deu já... Zé da manga inclusive você quer falar daquele episódio que a gente conversou lá que ela tava bala? não, não quer nada não, não, porque isso é vida particular, privada, né? isso aí eu acho que não interessa eu gosto de ver sangue eu gosto de ver sangue rapaz, pensei que já vi mentira, é verdade é verdade, aconteceu nisso tem uns squash aqui é nóis mesmo, vagabundo companheira, ela faz parte ela é o seu case é, tem que ter, né? quando eu tô tocando por aí ela é diferente de outras mulheres, né? que raramente o que só acompanha fica ali sentado, né? acompanhando esperando... ela não, ela é gangueira ela cai no meio da pista ela sai dançando e tal e se eu tiver tocando então, nossa, rapaz aí pronto aí ela faz um piseiro você que tá vendo esse vídeo você não conhece o DJ Vando Brasil as redes dele vai ficar aqui na descrição tava cantando quando eu olhei cadê pra aumentar o som do microfone eu retorno o Vando tava lá embaixo dançando esse fim de uma época só fazer o mal ele era o DJ e o dançarino então é um cara diferenciado porque ele curte mesmo ele não queria só dar play e pause ele queria dançar ouvir e curtir isso é que é amar flashback agora no flashback não enjoa tocar sempre a mesma música? um programa assim, né? uma vez por semana mais uma festa no mínimo, no mínimo tem que ser uma vez por mês é porque, querendo ou não já passou se fazer, vamos dizer uma festa todo mês eu acredito que não vai dar aquela mesma quantidade de pessoas vai virar uma rotina então é bom dar aquela esfriada aí o pessoal sentir uma saudade aí depois começar de novo a sediar o povo, né? mesmo que... eu vou botar um gatilho na sua cabeça mesmo que flashback é o lançamento do passado é o lançamento, né? inclusive tem geração de hoje, né? que são o quê? que vivem, né? é numa casa... não, não, tem que falar no português bem dizido eles vevem eu falo mal dizido que ninguém correge que a gente fica de boca abrida correge, é ótimo a gente fica de boca abrida, né? eles vevem as crianças de hoje vivem no flashback, né? tem uns pais que curtem eu que teve jovens de 17, 16 anos lá na festa que o quê? era pra ter o quê? pessoas de acima de 30 anos, né? é verdade porque é um evento que onde busca 70, 80, 90 2000 não já é um pessoal já quase dos 30 anos mas é essa a ideia, né? é passar pra essa geração que tão vindo o que a gente viveu é super interessante porque a música ela tinha melodia e o fundamental ninguém nem sabia inglês desce, feel cana desce e já era ninguém sabia inglês eu lembro do rádio quando o cara tinha aqueles lecotô, né? os lecotô e aí tinha aquelas músicas em inglês tradução simultânea eu jamais te esquecerei e como você sabe nem que tava falando do flashback ainda uma música assim que sim você, o Wando Brasil uma música que você sabe que tem que tocar na rádio e tem que tocar na festa eu acho que qualquer DJ quando estiver tocando anos 90 New System não pode New System Let Me Chay não pode faltar a versão tribal aquela versão ali a galera pira onde toca é correspondida eu vou colocar só o nome pra não ter direitos autorais New System Let Me Chay que a galera canta canta é impossível uma festa do flashback você não colocar e a galera não cante porque é uma música espetacular você entende o que ela canta? boa pergunta você nunca parou assim pra pensar o que essa rapariga tá dizendo Let Me Chay Nunca se quer o Google tá aí pegar a letra e jogar pra ver a tradução, né? não, não quer saber não quer acabar com a magia deixa lá quietinho vai que eu descubro alguma coisa da letra que não seja gratificante vamos ficar naquela melodia aquele toque maravilhoso lá, né? e aquele vocal lindo, né? muito bom é um vocal muito lindo dela você passou por tradução na rádio tipo assim eu como radialista eu acho que não é novidade os caras ligavam e diziam assim ei, pô, toca o melô do Gago e o Gago gravou música? que diabo é isso? é aquele da, 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 do, do Lee Meron você já passou isso? os caras às vezes falam ah, toca essa música assim você tem que decifrar ah, é mais divertido o pessoal liga toca essa música aqui e eles cantam, né? como a gente já conhece a maioria das músicas uma interessante que já ligaram e você teve que traduzir Michuon, Michuay, Michuon Michuon, Michuay, Michuon aí depois eu fui chegar no Couture Beach, né? Mr. Vane, né? Michuay, Michuon? é Mr. Vane? é call a Mr. Vane call a Mr. Vane eu não falei eu canto mais um pouquinho aí, aí Mr. Vane, Mr. Vane Mr. Vane, Mr. Vane Mr. Vane, Mr. Grom aí aí, pronto, né? mas aí isso é uma de várias, né? que as outras que tem que traduzir a outra já são mais perfeita, né? quase o inglês perfeito que a gente já acha a música de imediato, né? aí eu queria que tocasse aquela do Russo, do Russo aí não sei o quê aí eu é você, Satanás aí ela vai buscar Chucol Cris ou Brooklyn Boys, né? porque tem as duas versões, né? do Russo e do Fire, né? que é da Chucol Cris, né? e a da Brooklyn Boys, né? que é a Banderaus, né? a tradução, a galera gostava tanto que não sabe o nome da música aqui tinha o melô do Corró 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 também pediram lá era o Tancredo, porra era o Tancredo a galera tem isso e você tinha que traduzir você passa isso também na festa a Sarah é for love eu falei que é o Tio For Love, né? aí eu ah, já sei qual é procurava a versão da Tio For Love, né? aí é muita coisa parecida assim são histórias dos anos 90, 2000 flashback você curte se você não curte flashback tem vários sites aí as redes sociais do Vando tá aqui se de repente você quer um MP3 também de flashback entre em contato com ele vai estar aqui nas descrições segue o cara também se você ama flashback como curte também o Dança Nacional a gente ainda tem mais tem mais bate-papo com o Vando Brasil não esquece de curtir comentar e a gente fala no próximo episódio até lá se você não quiser machucar e só humilhar verá que ele só te faz chorar por favor errado eu sei amor proibido eu quero você amor proibido a noite inteira amor proibido a noite inteira ó 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 Obrigado.